Agora é hora do esporte, vamos falar da Série D e Jogos Paralímpicos também que acontecem aqui no Pará. E quem vai me ajudar nessa missão, como sempre, ele aqui, Matheus Miranda, uma boa noite, meu amigo. E aí, conte pra gente as novidades, sei que a gente vai ter transmissão no final de semana, tem Série D, Confronto de Águias, me conta aí. Boa noite, Ana Paula, boa noite a todos, estão nos acompanhando também pela TV e pelo Portal Cultura. Exatamente, nós temos Confronto entre as Águias, Águia de Marabá e Tuna Luz Brasileira, jogo que vai ser disputado neste sábado, Ana Paula, às 6 horas da tarde, contra a missão, logicamente, da TV e do Portal Cultura. Quando eu estava estudando para o jogo, Ana Paula, sabe aquela função que a gente utiliza muito, principalmente quando a gente está fazendo uma missão longa, que é o Contro-C e Contro-V? É a campanha que Águia e Tuna, por enquanto, estão fazendo na Série D do Campeonato Brasileiro, por enquanto. Contro, quatro vitórias, quatro empates, apenas uma derrota, os dois times com 16 pontos somados. O Águia leva vantagem pelo saldo de gols, tem um gol a mais que a Tuna, isso que faz com que o Águia esteja na segunda colocação do grupo e a Tuna no terceiro lugar. Então, o jogo que a gente vai poder acompanhar no sábado é um confronto direto, porque caso o Águia vença, ele mantém a segunda posição, pode até se aproximar do Nacional, que é o líder do grupo. Por outro lado, a Tuna, se vencer, ganha a posição do Águia e fica mais próximo da liderança da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, promessa de um jogão entre Tuna e Águia. Os dois já se enfrentaram duas vezes nesse ano, Ana Paula, uma vez pelo Campeonato Paraense, houve vitória do Águia por 2x1 aí no estádio da Tuna, o Souza. E na Série D, os dois já se enfrentaram, empate por 0x0 também no Souza, a Tuna que na rodada passada, como você pode acompanhar aí na TV, goleou o São Raimundo por 4x1, enquanto que o Águia ficou no empate por 0x0 com o Nacional. Promessa de jogão, Ana Paula. Olha só, e a gente vai estar transmitindo tudo, você fique ligadinho então na tela da cultura. E a gente vai estar transmitindo tudo, você vai estar transmitindo tudo, você vai ter que ir para a cultura.